Notação, cientificar, cientificamente eu vou calcular Notação, cientificar, cientificamente eu vou calcular Pra começar, nós temos que deixar somente um camarada Antidato, deve ser o número significativo Porque o zero não pode não Deve ser o número significativo Porque o zero não pode não Depois nós vamos contar quantas casas andamos Esquerver na base 10 Se anda pra direita, o ente é negativo Se anda pra esquerda, é positivo Se anda pra direita, o ente é negativo Se anda pra esquerda, é positivo Notação, cientificar Cientificamente eu vou calcular Notação, cientificar, cientificamente eu vou calcular Pra começar, nós temos que deixar somente um camarada Antes da virula, deve ser o número significativo Porque o zero não pode não Se anda pra direita, o ente é negativo Se anda pra esquerda, é positivo Se anda pra direita, o ente é negativo Se anda pra esquerda, é positivo Missão, música, tímica, hospital Em, música, tímica, mãe, cal várias Quint Jenna, Alan D